Fala amigos, voltando novamente aqui com um vídeo rápido, não um vídeo de dois minutinhos no máximo, eu acho, de um minuto no máximo, estamos aqui para anunciar a volta do beta aberto do Wild Outer Heroes, enfim, estamos aqui com esse jogaço aqui de poderes e puf, puf, morri, mentira. Enfim, estou aqui com esse jogaço aqui que vocês curtiram para caraca, está aqui de volta, o beta aberto dele vai abrir no dia 21, ou seja, amanhã às 23 horas, 11 horas da noite, para quem fica acordado até essa hora, vai ter aí, vai estar aberto para jogar, vai ser aberto aqui na América Latina servidor SA, rapaz, Sul América, aqui para a América Latina, enfim, está aí a novidade para vocês, trouxe esse videozinho para comunicar vocês de jogar, né? Enfim, amanhã eu vou estar trazendo uma gameplayzinha também, depois de amanhã eu acho, né? Porque amanhã já vai ser 23 horas, 11 horas, aí vai ficar complicado, né? Mas enfim, depois de amanhã, traz uma gameplayzinha para vocês, se quiser jogar aí, trazendo essa novidade para vocês, que o beta vai estar aberto aí, é só entrar lá na Play Store e pesquisar o nome, né? Na Play Store e jogar o jogo, né? Enfim, foi esse video, menino, para vocês, trazendo a novidade, sabe? Enfim, está aí a notícia para vocês, é que o jogo vai abrir, o beta vai ficar aberto, para todos nós jogando na Play Store, né? O jogo, chegar na Play Store e baixar o jogo, né? Ou você já tem baixado, que tinha ele instalado já do tempo aberto, que ele ficou só um tempinho, né? A beta ficou do dia 1º, dia 8 ao dia 20, 20, eu acho, 28 dos meses passados aí, agora está voltando no novo, eu acho que esse beta aberto só vai estar aberto até o final do mês, hein? Só 10 dias só de beta aberto, porque ele vai lançar no início de maio, né? Não tem como ele ficar aberto mais que isso. Enfim, menino, esse é o vídeo, então é isso. Aí!